O ano era 1986, Bolsonaro foi processado e condenado para uma comissão de coronéis por planejar um atentado. Ele e mais um militar colocariam bombas de dinamite nos quartéis, bombas relógio de dinamite, de TNT. Ele foi condenado, processado e condenado. A Polícia Federal, através da sua perícia, determinou que num croqui, um desenho que foi apresentado foi feito de próprio cunho, próprio Bolsonaro que fez, mas o Bolsonaro recorreu ao STM, Superior Tribunal Militar. E ele foi considerado, não teve provas, entenderam que não havia provas contra ele. Foi oito votos contra quatro. Quatro membros do STM entenderam que sim, que havia provas. Pois bem, mas ele foi absolvido. Pouca gente sabe disso, está na imprensa aí, mas a imprensa esqueceu. E é bom a gente lembrar que Bolsonaro também já foi processado por planejar um atentado à bomba e foi absolvido. Que coisa, né, gente? Obrigada.